Nossa, será que é a Lala? Lala, é você? Olá, meus amiguinhos! Estamos aqui de volta no Slade Thumbies! E é isso aí! Você se lembra do último vídeo que o Chico Wink ficou grandão? Então agora a gente fugiu lá pras montanhas e tem que ver o que a gente tem que fazer! Tô com medo! Só de olhar isso, já tô começando a ficar com frio e com medo também! Tô me tremendo todo! Não sei se é mais de frio ou se é de medo essa musiquinha aí também! Ó, está tão frio! Ah, só dá pra caminhar, ok! E lembrando, meus amigos, que nós temos a nossa meta de likes e pra gente ter o próximo vídeo a gente tem que chegar em 1500 likes aqui nesse vídeo, tá bom? Eita! Já tem coisa aqui creme tão longe assim nas montanhas está congelando agora! Eita! A gente tá com a câmera ali! Ó, dá pra olhar as árvores! As árvores são os únicos sanos vivos que podem tolerar esse clima! É verdade, tem que cuidar das árvores, né? meus amiguinhos quem é aquele? Eu posso ouvir alguém falando! Eita! Eu escutei o negócio também! Tá, dá pra ver o tronco aqui! Quem cortou as árvores? Ninguém esteve aqui por anos, tem certeza? O Ticuí que tá solta, viu? Cabeçudinho! Tá, ok! O jogo não deixa eu ir pros lados ali! Eita! Cê é louco! O que que é isso? Por favor, não me mate! Eita! O bichão tá me levando! O bichurro é atacado! Alô? Olá? Alguém está me ouvindo? Nossa! Tá, lá tem um fogo! Dá pra gente se aquecer! Mas por que que tá tudo escuro? Ah, tá! Beleza! Beleza! Eu acho que eu vou ficar doente! É isso mesmo! Você vai ficar doente mesmo! Então sai daí logo! Ah, não dá pra pegar isso aqui? Poxa! Pega aquilo ali! É uma árvore pra você se defender! Ok! Tem um olho aqui! Ah, tá suave! Tá suavão aqui! Tá, é sério que tem... Ah, tá! É um robô! Pensei que era um esqueleto gigante! Louco pra pegar a gente! É bom sentir o calor! Quanto mais cedo eu sair daqui, melhor! Ok! Tá, deixa eu dar pra eu conversar com o robô! Ô robô! Qual é que é aí? Quem é que me pegou e me jogou aqui? Me diz! É! Olá! Saudações! Eu vou perguntar primeiro o que que tá fazendo! Estou cortando madeira para o fogo dos mestres! Devo cozinhar ao mestre algum alimento antes do amanhecer! Tá, esse mestre é a coisa que me levou! Ah, tá! Estou correto! É... Agora eu vou perguntar quem é você! Eu sou robô de segurança criado pelas máquinas! Minha diretriz original era matar o mestre antes que ele escapasse da terra principal! No entanto, uma vez eu encontrei o mestre e sabia que não era capaz de vencê-lo! Não sou muito bom no meu trabalho! Naquele momento eu sabia que só tinha duas escolhas! Servir ou ser destruído! Eu escolhi servir! Agora minha diretriz é criar incêndios para manter o mestre quente! Também cozinharam as refeições do mestre! Eu mantenho o mestre vivo! Ok! Por que que eu vim trazido pra cá, hein? Amanhã você será cozinhado para... Ah, tá! Beleza! Eu vou virar comida de mestre! Eu não sou comida, não! Receio que você será! Não se preocupe! Posso fazer uma salsa muito boa! Ah, tá! Tá bom! É... Você viu minha câmera por aí? Sim! Acredito que você já deixou cair quando o mestre... O levou! Então tá! Tchauzinho! Ok! Ele falou que a gente vai virar comida, então... Para onde você está indo? Tenho a intenção de cortá-lo! Ei! Sai fora! Eu preciso encontrar minha câmera! Se você sair, eu vou ter que informar ao mestre que... Que... Que vai ter que pegar você! O mestre ficará muito bravo! Por favor, o mestre vai me destruir se descobrir que eu deixei você ir! É... Eu pretendo estar muito longe! Tá bom! Eu disse o mestre... Quando o mestre descobrir que eu sair daqui... O mestre vai me caçar! Ele vai me pegar! Tá suave! Então eu já vou correndo, ó! Sembo das cadelas! E... Parou! Ah não! Sabe que eu subi! Tenho que fugir rápido! Preciso ouvir com atenção! Tá! Tá vindo pela... O sol tá na direita, eu vou pra esquerda! Agora tem que ir pra direita, porque o sol tá do lado esquerdo! Agora eu vou pra direita, porque o sol tá do lado esquerdo ainda! Nossa, que legal isso aqui! Agora eu vou pra esquerda, porque o sol tá na direita! Nossa, conseguimos, 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 meus amiguinhos! Ok, acho que estou seguro! Nossa, que legal! A gente conseguiu fugir do bichão, só escutando a hora que ele tava gritando que nem um louco! Tá, e aí? O que que tem por aqui, hein? Cê é louco! Tem alguma coisa aqui pra mim? Tô com fome, gente! Não tenho problema de ser nem um suco de algas! Ah, tá pobre esse negócio aqui! Tá, conseguiu abrir o portão! Parece que está trancado com uma corrente! Preciso encontrar algo para quebrar a corrente! Ok, deve ser nessa casinha que tem aqui perto, ó! Tá, eu posso entrar aqui dentro! Tubo! Ah, tem um tubo aqui! Mas será que dá pra usar? Talvez eu possa usar para abrir a corrente do portão! Ok, tem mais alguma coisa aí? Tá, não tem nada! Mas deve ter alguma coisa agora fora, hein? Não? Que o bichão tá atrás da gente! Tá, agora eu posso botar aqui em cima! Pegar isso aqui e botar no portão! Não é assim? Ô, gente, ajuda aí! Gente! Ó, portão! Isso! Uou! Deu certo, deu certo, deu certo! Consegui! Eu deveria encontrar minha câmera de visão noturna antes de ir para os arredores! Tá, ok! Então eu tenho que olhar minha câmera por aqui! Mas eu nem lembro onde é que eu caí! Eu me lembro bem! Eu estava do outro lado desse lago congelado quando fui atacado! Ou seja, a gente vai pegar o negócio e o bicho vai vir! O bicho... Que barulho é esse? Ah tá, acho que é só o gelo! Tá, calma! Lá, 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 lá! Lá tá lá minha câmera! Tá lá a câmera! Pega e sai correndo! Pega e sai correndo! Pega, 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 pega! Pega! Pega e sai logo! Nossa, ele passa em cima, mas não pega! Até que enfim, minha câmera... Parece que as vezes se quebraram quando eu deixei cair! Tá, já sai! Vai correndo, vai correndo, vai correndo! Vai correndo antes que o bichão chegue! Vai, 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 vai! Pra onde que era! Aqui, 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 aqui! Vai, 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 vai! No portão! Nossa, já passou a chegar aqui no portão! O portão tá chaveado de novo! Nossa, meus amiguinhos! Essa foi por um pouco! Nossa, já passou o inverno, já! Só atravessar o portãozinho, já passou o inverno! Podia ser isso agora aqui pra gente também, hein! O sol está quase nascendo! Ok! Porque tá com essa câmera agora em primeira pessoa, hein! Que eu tô como se fosse... Eu não queria dizer nada, mas tem uma fogueira ali! Isso não é um bom sinal, não! Que eu tô como se fosse... A Lala! Olá? Nossa, será que é a Lala? Lala, é você? Quem é você? Não encoste em mim! Calma, eu não vou te machucar, Lala! Por favor, me deixe sozinha, ela falou! Apenas escute, por favor! Quem é você? Como você me conhece? Eu sou o Thumb Branco, eu sou o Guardião! Guardião? Sim, vamos explicar pra ela! Fui ordenado a assistir Tickwick, Gypsy, Poe e você! Estou destinado a impedir que as coisas deem errado! Como evitar que vocês deixem a terra dos Teletubbies! Do que você está falando? Toda vez que algum de vocês tentou deixar as terras, nós apagamos qualquer lembrança do que você viu fora da terra dos Teletubbies e te levamos de volta! Eu devo cuidar disso quando acontece! Nossa! Ela falou, nós! Ele falou, sim! Há muitas pessoas trabalhando comigo, mas isso é confidencial! Aí ela falou, isso não pode ser verdade! Por que estávamos cientes de... Não estávamos cientes disso! Não podemos arriscar nossa segurança! Você poderia tentar fugir se soubesse que havia algo mais além das montanhas! Você sabia! Você sabia que isso aconteceria! Você sabia que algo estava errado! Sinto muito, mas eu não! Você sabia que, seja lá o que for, que fez Chico Icky virar um monstro existir! Agora todos eles estão mortos! Todos eles estão mortos! E a culpa é toda sua por não fazer nada sobre isso! Lala, por favor, me escuta! Não! Você escuta! Você poderia fazer algo para parar isso! E você não fez! Você só queria ficar escondido na sua caverna maravilhosa nos vigiando! Você não se importa com a gente! Você só se preocupa com o seu maldito trabalho! Se você se importasse, então você poderia ter se mostrado para nós! Não tinha ideia que isso ia acontecer! Tudo bem! Eu só soube disso depois que já era tarde demais! Pare de me culpar quando eu não sabia tanto quanto você! Eu vou levá-la comigo e descobrir o que está acontecendo! Mas se você não ficar calma, eu vou te deixar aqui ir sozinho! Está me entendendo? Você está certo! Eu sinto muito! Estou só muito irritada com tudo! Meus amigos estão mortos! E eu... Tá, eu vou botar tudo bem! Eu te entendo! Eu gostaria de poder dizer que é verdade! Mas não! Por que você está aqui? Eu pensei que você estava bem! Eu fugi do Chico Wink antes que ele me pegasse da casa! Fui longe até encontrar esse lugar! Então, eu usei como esconderijo! Ele tentou e ele causou! Eles estão todos mortos! Tá, eu vou perguntar se ela escondeu aqui nesse tempo todo! Ela falou... É o único lugar que não foi protegido por alguma criatura assustadora! Eu tive um tempo difícil passando por aquele horrível monstro marrom! Deve ser o que pegou a gente! Então, qual é o seu plano? Precisamos chegar na estação do satélite! Nós seremos capazes de encontrar ajuda lá! O que quero que faça não importa qual famita você esteja! Não coma nenhum creminho que você encontrar! Mas comi o creme na noite que tudo isso aconteceu! Tá, então espero que nada de ruim aconteça até encontrar uma cura! Vou botar que ela vai ficar bem! Que eu prometo! Ela botou... Eu vou ficar... Vem e me siga! Nossa, que da hora! Agora está com a Lala! Aí! Ok! Vem, Lala! Vem, vem, vem! Tudo belezinha com você! Tá, vamos... Ok! Tem um negócio de creminho aqui! E aí, hein? Outro creme! Como isso chegou aqui? Eu deveria olhar em torno dessa área para mais creminhos antes que algo os cuba! Ok! Tem oito creminhos escondidos por aí! E a gente tem que pegar todos! Minha cama de visão noturna pode ser útil para navegar nesse entulho! Ah, ok! Tá um pouco quebrado aí, hein? Mas vai ajudar! Opa! Achei um aqui! Aí! Foi o segundo! Opa! Mais um aqui! Três! Tá! Qual é o negócio aí, hein? Se eu chegar no quarto ou no quinto vai aparecer o Slender aí para me pegar! Qual é que é, hein? Opa! Achei mais um aqui! Quatro! Ok! Faltou mais quatro! Opa! Já vi o outro lá! Aí! Cinco! Opa! Aí, ó! Fiquei... Nossa! Fiquei trancado aqui! Mas achei o outro! Aí, ó! Seis! Nossa! A impressão minha tá ficando mais escura aqui, hein? Opa! Mais um aqui! Sete! Nossa! Ô, Lala! Você assim me dá medo! Opa! Achei! 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 Oito! Tudo bem! Acho que é tudo! A estação do satélite não está longe daqui! Vamos! Tá! E cadê a Lala? Lala! Eita! Lala! Precisamos seguir em frente! Eu sei! Eu sei! Você tem que ficar comigo! Nós vamos encontrar uma cura! Eu não consigo mais continuar! Meu corpo inteiro dói! Não quero me transformar em um monstro! Eu só preciso dormir por um minuto! Ok, Lala! Apenas mantenha seus olhos fechados! Você ficará bem! Ok, meus amigos! Estou de volta! E é o seguinte! Quando eu vi ele poupar Lala do sofrimento! Eu pensei que ele ia dar algum remédio! Alguma coisa! Para ela ficar um pouquinho mais assim! Não sentir dor! Não era para fazer coisa feia! Mas enfim! Eu vou deixar! Vou ter que deixar ela para trás! Não tem outra opção! Né! E não deixarei ela para trás! Mas... Ela botou! Eu me sinto realmente... Estranha! Onde você está indo? Vamos buscar ajuda! Eu não acho que eu vou ser forte por muito mais tempo! Ou seja! A gente tem que achar ajuda para Lala! Nossa! Seria muito bom se ela viesse com a gente! Mas não tinha outra coisa para fazer! Meus amiguinhos! Uh-oh! A Lala virou bichão ruim! Tá! Até que enfim! Eu estou aqui! Esta é a entrada da estação do satélite! Como eu faço para entrar? Ok! Tá! E vai ignorar que a Lala virou... O bichão! É sério mesmo! A estação passa por essas montanhas! Eu me pergunto como eu posso abrir essa porta! Se você não sabe, eu também não sei! Viu? Tá! Tem umas alavancas aqui! E... Só isso! Não tem uma dica! Não tem nada! Então tá! Vamos puxar essas alavancas aqui! Ah! Eu acho que todas elas têm que ficar para um lado só! Aí foi! Nossa! Que facinho! Isso deve resolver! Ok! Entra aí! Entra! 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 Nossa! E acabamos com o capítulo 3, meus amiguinhos! Mas eu vou cerrando o vídeo por aqui, tá bom? Ou seja, a gente não tinha o que fazer mesmo porque a Lala ia se transformar no bichão ruim atacado e ia pegar nós! Nossa! Fiquei com medo agora da Lala, coitadinha da Lala! Mas então, meus amiguinhos! Nós vamos continuar no próximo vídeo, sem esse vídeo aqui chegar em 1500 likes, ok? Um beijinho para todos vocês! Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri